A TREC, TREC, BU, BU É 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 TREC, TREC, am E a peck, peck, yo vi Peck, peck Era só mais uma mula procurando na bandage Se eu coloco numa festa Tomei uma cêbeia, já vi os amiguinha Tomei os amiguinha pra trocar umas ideinhas Os amigas todo monstro na festa Só tem monstro port, ao ponto O baleza agora o trap é de mensagem Os begaté choram e tocar na festa Descender de testa, nunca vai me dar Depois de 4 meses, mande a sider na rua Rescunamento na samba, volta pra festa Tem mulheres cruas fazendo protestas, milha que te detesta Porque o seu sonho é posta, só fala cruzélia Chama de cadela e de vadia, parece que não tem mãe, amiga, filho, primatia Mas deixa de rebeldia e volta pra festa E a peck peck, jovem, peck peck E a peck peck, jovem, peck peck A track track bubu é trap trap, ahn A track track bubu é trap trap, ey A track track bubu é trap trap, ahn E a peck peck, jovem, peck peck E a peck, jovem, peck peck